Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para a nossa primeira edição desta terça-feira. Chega deixando o seu like, que a mãozinha que está aqui embaixo é muito importante para o nosso canal, agradecer demais a você que faz parte da nossa família, fanática pelo Vasco da Gama, 125 mil amigos, muito obrigado, vamos então rumo aos 130, compartilha e se é novo, está passando aqui, é só se inscrever, é de graça, é 0800, se inscreva no nosso canal. Vamos falar sobre Maracanã, tema que ontem dominou as rodas de conversas, vamos falar do Vasco, que se prepara nesta semana para pegar o Bahia, segunda-feira que vem em São Januário, primeiro jogo na volta à Série A dentro de São Januário. Vamos falar também sobre o momento vivido e, nenê, o vô, hoje no Juventude vai conversar com você. Tudo isso e muito mais a partir de agora, então vamos embora, vamos juntos com o fanático vascaíno, que é o seu canal. De imediato, já vou rodar esse trechinho, esse corte da entrevista do nenê ao canal do Duda Garbi, um assado para nenê. Foi o convidado dele numa gravação realizada no Rio de Janeiro, ainda quando o nenê era jogador do Vasco, ele está no Juventude, camisa 77, mas ele vai voltar no ano que vem. O episódio completo está aqui na descrição do nosso vídeo para você poder assistir e dar aquela moral também. Se inscreva lá no canal do Duda Garbi com entrevistas fantásticas. Tem agora o Pedrinho, um assado para o Pedrinho. Vamos conferir o que disse Nenê sobre a eliminação na Copa do Brasil estadual, o que aconteceu até agora e o que ele projeta para frente com elogios a Maurício Barbieri. Isso aí foi realmente muito dolorido, esse Carioca desse ano, essa eliminação. É, o Carioca, mas mais a Copa do Brasil ainda, eu acho. Parra, a Copa do Brasil, velho. Puta merda. Porque assim, o Carioca ainda, cara, eu acho que a gente que meio que vacilou mesmo, porque a gente tinha totais condições de ganhar os dois jogos e jogamos muito bem, time bem demais, eu, cara, eu tenho que realmente, o Barbieri é um cara que me surpreendeu muito positivamente, assim, da inteligência que ele tem, de como ele consegue reorganizar uma coisa, adaptar certo, um certo tipo de problema em determinados jogos, né, taticamente, assim, um cara que trabalha muito bem, os treinos dele são muito bons. Então, é, pô, eu destaco bastante, assim, o trabalho dele, tá ajudando muito o grupo, ele tem um grupo que, pô, por mais que seja um começo de um trabalho, já tá entendendo realmente, ele tá fazendo entender o que, qual a maneira, né, que ele quer como, né, que jogue. E eu acho que isso, a gente tem ainda a crescer muito. Então, realmente, é por isso que, assim, é uma coisa que eu fiquei mais tranquilo, porque realmente os jogos foram, pô, a gente mesmo que deu uns moles, assim, tipo, é, vacilamos em algumas coisas, né, poderiam ter, né, é, uma coisinha melhor, assim, não... Quando o desempenho é bom e o resultado não vem, tu sabe que ali na frente o resultado vai vir. Exato. Então, assim, claro, gente, pô, claro que você vai ficar puto da vida e tudo, mas, assim, você vê uma coisa e você fala, caraca, o trabalho tá sendo bem feito, a gente que precisa melhorar algumas coisas. E é uma coisa totalmente normal. Só realmente o do Brasil, do Copa do Brasil, que não foi uma coisa normal. Não, não pode empatar com a BC e tampouco... E aí ficou uma coisa realmente, pô, dolorida e tal, mas, fazer o quê? É uma coisa que pode acontecer, eles vieram pra realmente parar o tempo inteiro e, né, a ganhar nos pênaltis, que foi o que aconteceu. Ah, foi nos pênaltis, que aí é loteria completa, tia. Então, mas eu, cara, eu tenho muita esperança de que o time vai brigar por coisas maiores esse ano, inclusive pra classificar pra Libertadores. Eu não vejo por que não, entendeu? A gente brigar lá na partida de cima da tabela, assim, é claro que a gente não vai falar, pô, vamos fazer isso, vai... Assim, mas eu acho que pelo andar da carruagem, assim, pelo trabalho que tá sendo construído, né, pô, todo mundo realmente dando a vida, assim, todo mundo querendo dar o melhor pelo time, eu acredito que a gente vai surpreender muita gente. Tá aí, então, Nenê, nesse bate-papo com o Duda Garbi, você confere na íntegra, lá no canal, tá aqui na descrição do nosso vídeo. Olha, eu concordo muito com o Nenê, porque se a gente olhar a temporada, o que vem por aí, o que já vem acontecendo nesse início de campeonato brasileiro, são indícios fortes, de que o Vasco vem realmente por uma temporada bem legal. Aliás, conversando com muitos vascaínos nos últimos dias, a maioria, diria mais de 90%, apostando que Sul-Americana é uma realidade nossa dentro do campeonato brasileiro, melhorando dentro da janela com 10, 1, 5 e quem sabe até um zagueiro, por que não? O Vasco briga tranquilamente por uma Libertadores. Eu acredito que, tô nessa vibe também, se o Vasco trouxer um 10, um 5 e quem sabe um zagueiro, a Libertadores é uma realidade pro Vasco brigar, mantendo, claro, o nível de atuação. Vai oscilar, mas tem que aproveitar esse início pra fazer a tal da gordura. 10 primeiras rodadas em que os adversários estarão em 2 ou 3 competições, a partir de junho, julho, já começa a eliminação e tal, e aí você começa a ter mais time só no brasileiro, com mais tempo para treinar. Mas, pra campeão, acho que ano que vem o Vasco já briga forte. Aliás, soube que alguns dirigentes, em conversas informais, entre eles, em rodas de reuniões, estão projetando o Vasco daqui a 3 anos, conforme falei já aqui há muito tempo. Flamengo levou 6 anos para estruturar e começar um caminho de vitórias, o Vasco vai levar 3. No terceiro ano, já projetam alguns adversários, que são dirigentes de outros clubes, que o Vasco brigue por títulos. Vamos aguardar, eu tô nessa expectativa também. Falando em aguardar, o Vasco vai seguir aguardando, porque o governo do estado do Rio de Janeiro fez assim, cruzou os braços. Maracanã. Aliás, até o juiz, que estava analisando a questão, declinou, saiu fora e tá todo mundo empurrando com a barriga nesse momento. O termo provisório de uso vai seguir, o termo de permissão de uso, TPU, vai seguir, provavelmente sendo renovado mais uma vez de forma absurda para a dupla Flamengo e Fluminense. Mas se você quiser outros detalhes, tem um vídeo de ontem em que eu disse que o governador deu cartão vermelho para a dupla Flamengo e Fluminense. Mas é bom você, torcedor, saber quem é quem, quais são os personagens dessa história. E bom para o Vasco também aprender que não dá para confiar. São adversários dentro e fora de campo. Não existe negócio de união, não existe. Com esses personagens hoje, não existe união. Existe disputa, tem que ser leal. Não pode ser suja. O Vasco tem que brigar pela lealdade. Agora, não, quando tiver, como disse o Luiz Mello, a situação que... Não, não tem não, Luiz Mello, desculpa, não tem não. Não dá. Não dá porque a gente já viu que os caras jogam com todas as armas. Até fake news estão criando. Que o Vasco só vai visar o lucro, que tem que devolver dinheiro para o investidor, que só quer fazer show. É uma série de conversinha, papinho furado, papo furado, esquece. É o cagaço mesmo do Vasco assumir o Maracanã, reformar São Januário e passar a ter dois estádios. Repito, quando na petição da dupla Flamengo e Fluminense tem lá que os dois são os maiores clubes do Rio de Janeiro, tem que saber como é que você faz essa classificação. Se for por títulos internacionais, um deles está fora. Maior torcida também está fora. Isso é uma grande baboseira. Parece conversa de boteco, esquina. Conversa tem que ser no mais alto nível. Mas parece que esse alto nível não chega aos dirigentes rasos do futebol brasileiro. Imagina quando tiver a liga. Se é que ela vai existir. Eu estou achando que está mais para desliga do que liga. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí Tchau, tchau.